Limpou onde ele cai, você tem que abrir o galo e você jogando onde você quer limpar, por igual. E depois que limpou, deixou tudo branquinho, você tem que passar a ir proibilizando, tá? Pra não voltar, porque isso deve ser mancha de azulinho, removete. É, isso mesmo. Aí vai tirando o brilho aí, quando você pisa em carro, entendeu? Nossa, sai mesmo, hein? Deu pra ver? Aí, ó, aqui na hora que eu limpei, tá poroso, tá vendo? Tem um lugar que ela tem um brilhozinho, é mais liso, aqui, ó, poroso, é onde ele mais bateu o ácido. Aí você passando por igual, passando o brilho, secando bem, tá novinho, tá? Nossa! Esse é o piso. O impermeabilizante passa como? Igual passar a cera incolor, já usou? Joga e deixa? Espalha, por igual, sem excesso. Porque a cera de casa mesmo é igualzinho. Essa é a peça, ó. É isso, piso, né? Nossa, que diferença! Sai tudo, viu?